Vai lá, vai lá Vou parar de frente lá Porto Princesa, aqui é o pessoal. Aqui é o subdivision. Para que eu não abençoe a subdivision, aqui é o Porto Princesa. Pila Princesa, fase 2, tem fase 1. Mas muitos aqui são muito mais, não é o que eu não me importe. Mas eu não me importe aqui porque eu não me importe. Eu não me importe. Eu vou fazer o que 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 é isso? O que é isso? O que é isso? Chiques Mas tem chiques Naga pesquisa Mas o comander na frente Toc-toc-laca o seu telefone É isso? L Evan I Tân Que apoiar Que estes II L Cane uma A CIDADE NO BRASIL 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 então eu vou fazer isso eu vou fazer isso agora eu vou fazer isso